Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão Descobri como é difícil dominar o coração Descobri como é difícil dominar o coração Descobri como é difícil dominar o coração São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Do beijo na boca Do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Do beijo na boca Do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Que eram pra sempre Do cheiro da pele Do cheiro da pele Do cheiro da pele